E voltamos a falar sobre a chuva que atingiu a região metropolitana durante a noite. Para muitos, hoje foi dia de contar os prejuízos, viu? Vamos balançar e tem gente revoltada. Vamos lá ver. Depois que amanheceu e a água baixou, a rua continuou cheia de lama. Uma máquina foi usada para retirar a terra encharcada. O serviço foi feito pela empresa, que está construindo um conjunto habitacional em um terreno atrás da rua Geraldino Rocha, no bairro Felislândia, em Ribeirão das Neves. E é apontada pelos moradores como a responsável pelo barro que desce em direção às casas quando chove na região. A força da enxurrada arrancou o portão desta casa. Olha só, ele foi parar aproximadamente 15 metros de distância. Aquele cômodo, ao fundo, é uma dispensa. Também está cheio de lama. Renata, choveu ontem, a rua encheu de água, encheu de lama e tudo isso vai parar aqui dentro, né? É, o nosso problema aqui é constantemente. No tempo do calor, nós sofremos com a poeira. É nítido, porque seca e fica aí mesmo. O que eles têm para oferecer para nós aqui da engenharia é um caminhão-pipa para apagar a poeira para nós. E aconteceu, né, de entrar um responsável, prometer para a gente a melhoria, que não ia se repetir. Esse portão foi para o chão pela terceira vez, a primeira e a segunda vez. A responsável por ele foi a minha irmã, né? Nós tivemos um prejuízo de R$ 1.500, o segundo prejuízo foi R$ 1.800. Dessa vez agora perdemos vasilhas, coisas que a gente guardava ao longo dessa vida com carinho. Nosso pai deixou de lembrança para nós. Recordações de família, então. Recordações de família, desceu para o vizinho abaixo. Na noite anterior, quem mora nesta casa viveu momentos de terror. O muro na parte de trás do lote caiu, depois que a terra deslizou do barranco. O jornalismo da Record TV esteve com a Flávia logo após o desabamento. Os gatos dela escaparam por pouco. Os vizinhos que resgataram eles debaixo da lama lá, estava todo cheio de lama. Aí, graças a Deus, nenhum deles morreu. Máquinas pesadas ficam estacionadas atrás da casa. Ela teme uma tragédia. Foi avisado que nós estávamos correndo o perigo desse muro cair. E eles não tomaram nenhuma providência. Esta casa foi uma das mais atingidas. Ficou sem porta e sem muro. A água chegou na altura da janela. Gilcelio e Rosimeire saíram às pressas. Totou com a roupa do corpo. A parede da minha cozinha caiu. Caiu a laje aqui também. Desceu a lajinha aqui. Que a minha irmã mora conosco aqui. Desceu a lajinha dela. Desceu tudo. Se estivesse lá, tinha morrido todo mundo. O casal perdeu praticamente tudo. Tudo destruído, tudo acabado. Acabou tudo. Não tem nada, nem roupa. Acabou tudo. Não sei nem como é que vai ser. Segundo os moradores, as enxurradas castigam a rua Geraldino Rocha e outras do bairro Felislândia desde o início da construção do conjunto habitacional, há pelo menos três anos. Em parte dos prédios já tem até gente morando. O problema é que a água que desce trazendo a terra não encontra vazão. E ninguém toma providência. Por nós aqui, nunca aconteceu nada. Mas dessa vez vai ser diferente, porque dessa vez eu quero que fecha aquele portão. Não tem condições dele ser ali mais. Abre do lado e já retira esse portão daqui. Eu quero poupar o sofrimento da minha irmã. Olha, nós tentamos contato desde cedo com a construtora responsável pela obra, mas ninguém está atendendo o telefone. A Prefeitura de Ribeirão das Neves também não deu resposta sobre a situação.